Oh, mozão E você, quando não está aqui Sei lá, tem vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar O meu piscar de olhos Tá passando mais de um mês A gente fica velho O que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Oh, mozão Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh, mozão Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sei lá Ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de te casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar E nunca vai parar Não vai parar O mundo escar de olhos Tá passando mais de um mês A gente fica velho O que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Oh, mozão Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh, mozão Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh, mozão Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh, oh, oh 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 Dá a mão pra mim Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já faz tempo que a gente fica, pós-namor, sei lá, a gente enrola Sinto falta de você quando não está aqui Sei lá, ter vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar, e nunca vai parar Num piscar de olhos, tá passando mais de um mês, a gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar, esteja aqui amanhã quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sei lá, ter vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar